E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan e hoje eu estou de volta aqui pra vocês pra bater um papinho e falar um pouquinho do que que tá acontecendo na minha vida. Quando eu comecei o canal eu tava entre empregos e então tinha um tempinho livre a mais, né? E é por isso que eu coloquei lá várias coisas que eu tava querendo dar aula e tinha tempo pra gravar vídeos semanais. Agora eu tô trabalhando bastante e não tô tendo muito tempo livre. E quando eu tenho tempo livre eu tô aqui fazendo alguns trabalhos digitais que me pediram pra eu fazer. Por exemplo, este daqui que já tem quase um mês que eu tô fazendo, mas eu não tinha tempo pra terminar, tô quase terminando agora. Que é de uma soldada aqui, no caso, né? Do período da Segunda Guerra. Ela não é nazista, apesar do nome aqui. Ela é do fascismo, se não me engano, holandês, alguma coisa assim. E ela é uma personagem de um jogo, né? Eu já terminei basicamente essa pintura, só falta arrumar alguns detalhes aqui, no caso as mãos, que ainda não estão legais. E é isso, galera. Eu vou tentar continuar gravando aqui os vídeos do meu canal, sempre, quando eu tiver um tempo livre, beleza? Mas, assim, eu queria dizer pra vocês que agora vai estar menos frequente. O canal ainda tá no ar, tá ativo, beleza? E antes teríamos vídeos semanais, mas agora talvez eu faça um por mês, talvez eu faça um por mês, beleza? E, além disso, todos os negócios de doação, até agora eu não recebi nada, tá ok? Então fica tranquilo quanto é isso. Mas, se por um acaso eu começar a receber mais doação, etc, eu vou poder trabalhar menos ali no meu trabalho, que eu tenho uma flexibilidade maior de horários, e vou começar a gravar mais vídeos, né? Então, se alguém também fizer aquela doação específica pras aulas individuais, esse tipo de coisa, pode ficar tranquilo que eu vou arranjar tempo pra vocês, beleza? Se não quiserem doar, não se preocupem, o canal sempre vai ser gratuito, e eu sempre vou lançar vídeos aí, só que com uma periodicidade, mas com uma periodicidade inferior, ou seja, vai ter menos vídeos assim por semana, etc. Beleza? Mas não se preocupem, não. O canal, na verdade, ele começou bem pequeno, né? E ele é bem recente, então, obviamente, isso é natural, que ele não cresça da maneira que eu gostaria, que demore um pouquinho pra deslinchar, mas, assim, se vocês quiserem ter as aulas específicas, etc, entre em contato comigo, mandem um e-mail, tá bom? O meu e-mail tá aí no banner do canal, se você quiser falar comigo diretamente, aquele é o melhor método, ou seja, mandar um e-mail. O blog também, você pode usar ali a sessão de comentários e falar comigo sobre dúvidas específicas. Independentemente de doação ou não, eu tô disponível, e tem gente que, às vezes, tem bug aí no Photoshop, e aí eu faço um atendimento ali pra pessoa, sem ela me pagar nada, esse tipo de coisa pra mim não custa, e, obviamente, jamais eu ia fazer isso com vocês, né? Se vocês têm dúvida, é só usar a área de comentários aí, que eu posso tentar ensinar uma coisa ou outra, principalmente nessa questão de instalação do Photoshop, e arrumar esses bugzinhos que aparecem, né? A área de, por exemplo, pressão aqui, tá vendo? Isso aqui vive dando problema, e eu posso ensinar pra vocês como fazer seu tablet funcionar perfeitamente. Beleza? E, no mais, é isso, galera. Eu vou continuar com o canal, e eu espero que vocês entendam aí por que eu não estou tendo tempo, né? de lançar mais vídeos. Mas não se preocupe, não, que o canal vai estar firme e forte no futuro. Beleza? Um abraço, brigadão pela atenção. Quando eu terminar isso aqui, eu vou lançar lá no meu blog. Beleza? Eu já terminei um, tá no DeviantArt, mas depois eu vou lançar no blog também. Tá ok? Um abraço, muito obrigado pela visualização e pelo apoio de vocês. Tchau, tchau, até mais!